O que a gente falou, causa uma paralisia temporária. Então, essa paralisia temporária, a partir do momento que o efeito da toxina não existir mais naquele músculo, o músculo pode ou não voltar com o mesmo grau de espaciência. Exato. Então, eu acho que é essa a chave da questão para as pessoas conseguirem entender. Porque eu dei uma aula esse último domingo falando para pacientes com AVC especificamente sobre espacidade. E aí, é claro que eu não tenho como qualificar as pessoas que são leigas em conseguir classificar o grau de espacidade, mas eu preciso que elas entendam que existem graus diferentes e, de acordo com esses graus diferentes, a gente vai fazer tratamentos diferentes, com objetivos diferentes. Então, às vezes, as pessoas me perguntam assim, ah, minha mão está fechada, o que eu faço? Não sei. Não sei. Como é que a sua mão está fechada? Você consegue abrir? Você consegue chegar, pelo menos, numa posição neutra? Então, assim, para as pessoas que, por exemplo, estão com a mão fechada e não chega nem a isso aqui, que a gente chama uma posição neutra da mão. Então, assim, como que eu vou fazer uma ativação ao contrário do padrão se ela não chega nem na posição zero, a posição inicial, vamos dizer. Exato. Então, assim, quando você faz essa paralisia, você consegue, claro, se não houver já nenhuma deformidade instalada, né? A gente já consegue enxergar numa posição neutra e aí começa a ativar uma musculatura contrária daquela que foi feita a aplicação do Botox. Porque a gente fala assim, pô, vai paralisar o músculo? Como é que eu vou conseguir ter a ação, então, se eu estou paralisando esse músculo, entendeu? Então, as pessoas ficam assim, ah, vou fazer o Botox, vou fazer a paralisia e aí o músculo não vai funcionar mesmo. Não, muito pelo contrário. Então, né? É porque você está paralisando aquele músculo que exatamente está fazendo você ter essa ação, né? Então, a gente está tirando esse efeito ruim, né? Digamos assim, que esse músculo está te causando para você conseguir usar outros tipos de musculatura e, de repente, fazer o que você precisa fazer, né? Na parte funcional. E aí, a partir do momento que você começa a utilizar a outra musculatura, pode ser que a sua espacidade desse músculo diminua, né? Sim, sim. Porque você está tendo mais a ação do músculo contrário, vamos dizer. Sim, sim, sim. Você está trabalhando outro tipo de estímulo, né? Teu cérebro está aprendendo de uma outra forma. Exatamente. Aí dá neuroplasticidade, enfim. Aí a gente vai puxar uma outra gaveta. Então, eu costumo sempre focar nisso para as pessoas entenderem o porquê de Ah, é para relaxar? É, é para relaxar. Mas você pode ter como objetivo só relaxar, mas se o objetivo for funcional, você não tem que pensar que você vai ficar a vida inteira aplicando, porque na minha concepção... Ah, sim, sim. Sim, exatamente. Se você passa a vida inteira aplicando, é porque você não está conseguindo direcionar o tratamento ali. Ah, e as terapêuticas como deveriam, entendeu? Não, então... E aí tem gente que fala, apliquei 10, 15. Já vi gente falando, apliquei 10, 15 vezes no surto de efeito. Gente, eu fico imaginando como isso. Não tem como. Não tem como. Então, está errado a maneira aí do planejamento terapêutico. Tem alguma coisa aí que não está batendo. Que não está casando, exatamente. É. Exatamente. 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 Exatamente.